Promoções, liquidações, ofertas. É o Super Ofertas começando agora aqui na TV Conecta pra você. Vamos lá. Olha, olha que lugar amplo, colorido, bonito, aconchegante. É a KNN Idiomas aqui em Araras. Comigo está a Tila, mascote da escola, e a Maria, que é a prospector da escola. Maria, a metodologia da KNN é o carro-chefe da escola, né? Exatamente. A metodologia da KNN foi desenvolvida justamente pra quem fala a língua portuguesa. Então isso facilita pra que as pessoas aprendam. Leva menos tempo, né? Enquanto as escolas levam 5, 6 anos, a KNN leva apenas 2 anos. E por falar em levar, que história é essa da van que leva os alunos até a KNN? A KNN fornece transporte gratuito pra alunos até 14 anos. Então facilita muito pros pais. Não tem mais desculpa pra não estudar, né? A paiva, a mãe, essa é uma ótima notícia, hein? E a parceria com as empresas, Maria? Hoje a KNN é a segunda maior escola de idiomas do Brasil, né? E estamos entre as 50 maiores franquias também do Brasil, em 33ª posição. Então a gente busca parcerias de sucesso também pra agregar isso. Tá vendo só? Um monte de motivos pra você trazer os seus filhos. Você também vir estudar os idiomas aqui na KNN. Quais são os idiomas que são ensinados aqui? Aqui a gente tem inglês, espanhol, francês, alemão e o italiano, que tá chegando agora também. Fala de novo, que até eu me perdi aqui. Inglês, espanhol, francês, alemão e o italiano tá chegando agora também. Não é? Ah lá! Convida a turma pra vir pra cá, Tila! Vai lá! Aqui na Fiat Gaivota você encontra o melhor veículo pra você trabalhar. É esse furgão aqui, chamado Escudo, que o Felipe, que é sósia lá do Verstappen, campeão da Fórmula 1, vai contar pra gente. É isso mesmo, essa é a nova Fiat Escudo, novo furgão médio da Fiat. Motor 1.5 turbo diesel com 120 cavalos de potência. E essa porta lateral de correr levinha aqui, ó. Agora o Tony vai dar a volta, vai mostrar melhor pra gente a Escudo. Enquanto isso, eu digo pra você que este veículo está em test drive aqui na Fiat Gaivota, hã? Agora vem cá, Tony. O Tony vai mostrar pra gente aqui, ó. O interior. E quem tá lá dentro? Oi, Bruna! Ah, pra mostrar pra gente a capacidade que tem esse veículo. Qual é a capacidade, Felipe? Capacidade de carga de uma tonelada e meia. Uau! Isso mesmo. Cabe coisa pra caramba aqui dentro, galera. Agora o Tony vai afastar mais um pouquinho pra mostrar pra gente, ó, a abertura dessa porta, Felipe. É isso mesmo. Pra facilitar o seu acesso no compartimento de carga, as portas abrem 180 graus. Uau! Gente, é o veículo perfeito pra você trabalhar. A Fiat pensou em tudo. É a Fiat Escudo. Tá aqui na Gaivota pra você vir conhecer. Então, Fiat Gaivota é a... Boa de negócio! Vem pra cá! Uma dica pra você que é comerciante, que vende e que quer vender mais. Pergunte. Pergunte, mas realmente ouça o que os seus clientes têm a dizer. Eles são quem, de fato, usam o produto e têm melhores condições de dar esse feedback pra você. Além do que, o cliente é quem tem o poder de decisão de compra. Mas como fazer isso? Você pode fazer um cadastro dos seus clientes, entrar em contato num pós-venda, pedir a opinião, ou mesmo numa segunda compra, que o cliente voltar, pergunte. E aí? O que você achou do nosso produto? Gostou? Como é que a gente pode fazer pra melhorar isso? Qual é a sua opinião? Além do que, é uma forma de se aproximar mais do cliente. Ele vai se sentir mais valorizado, ouvido, respeitado. E com certeza, você vai vender mais. A Basílica Nossa Senhora do Patrocínio foi fundada em 15 de agosto de 1879 e construída em homenagem à Santa Padroeira de Araras. Foi planejada em linhas neoclássicas pelo arquiteto tristão Franklin de Alencar e é uma réplica da Basílica de São João de Latrão, em Roma. No ano de 2010, o Papa Bento XVI elevou o título de Igreja Matriz para a Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, que possui em seu interior um museu e um espaço de artigos religiosos para seus fiéis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, estamos aqui na DLD Log Reversa. Sim, uma empresa de logística reversa. Você, empresário, sabia que existe uma lei para isso? É a Lei 12.305 do ano de 2010 que prevê que você, empresário, faça o descarte correto dos materiais aí da sua empresa para evitar multas, sanções. Então agora você encontrou a empresa ideal para conseguir fazer isso. A DLD Log Reversa vai até a sua empresa, emite o certificado, o laudo com custo zero. Recolhe todo o seu material, perfeito? Custo zero. Entendeu, empresário? Ótimo. Então você sabe que precisa fazer os descartes aí na sua empresa para evitar as multas. Procure a DLD Log Reversa aqui de Araras. Mas, reprisando, custo zero para você. E tem mais uma coisa, para a população também. Aqui em Araras serão 15 caixas como essa, espalhadas pela cidade, para que você também possa fazer o seu descarte. Por exemplo, aqui nós temos alguns celulares, caixinha de som que o pessoal usa muito. Ó! Tchau! DLD Log Reversa. Tá esperando o quê para vir anunciar com a gente? Deixa a gente mostrar o seu produto ou serviço de um jeito criativo, diferente. Olha, afinal de contas, se você está assistindo isso agora, pode apostar que tem muita mais gente assistindo. E todas essas pessoas poderiam estar vendo aqui o seu produto, procurando você para comprar de você. Então, venha ser um anunciante conosco aqui no Super Ofertas. Nosso Lar Variedades faz jus ao nome. Gente, vocês não têm noção do que é isso aqui. Tem muitos itens. Quantos itens tem aqui, Renata? 30 mil itens. 30 mil itens. Pronto, já dá para ter uma noção do que eu estou falando. A Renata é a proprietária da loja e ela estava me dizendo que o carro-chefe de vendas daqui da Nosso Lar são os puffs. Olha esse aqui, R$69,99. Olha esse aqui, estilinho retrô, R$49,99. Olha esse aqui por R$19,99. Renata, que preço é esse, Renata? Não, esse preço não tem para ninguém. Ela estava me dizendo assim, que ela compra R$200, vende R$200. Sim. Compra R$300, vende R$300. É isso? É isso mesmo. Cada 60 dias a gente tem que repor esse puff. É o carro-chefe. Agora, outra coisa que ela estava me falando, olha aqui, são as poltronas infantis por R$79,99. E ela não só vende, não. Ela usa também para sua sobrinha, né? Isso mesmo. Eu dei para minha sobrinha e ela chega em casa e já vai direto na poltroninha dela para assistir os desenhinhos dela. Poltroninha dela. Gostou? É uma graça mesmo. E para você guardar aquelas suas tranqueiras lá, baús, claro, baú grande, R$129,99. Tem também o pequeno por R$109,99. Vende bem isso aqui também, né? Vende bem. Dá para você guardar várias coisas. Dá para guardar brinquedo, roupa de cama, roupa de banho. Dá para guardar tudo. Afinal de contas, todo mundo tem as suas tranqueirinhas para gravar, né? Isso mesmo. Mas sabe que a gente estava falando aqui dos mil metros quadrados que a loja tem? Vamos lá, o Tony acompanha a gente aqui, ó. Eu quero que vocês tenham essa noção. Vai lá, Tony. Ergue a câmera aí. Olha o tamanho dessa loja. E o horário de funcionamento aqui? O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite e de sábado, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Está vendo? Horário flexível. De segunda a sexta até às 8 da noite e de sábado até às 6 da tarde, né? Isso mesmo. Nosso Lar Variedades! Já aconteceu com você? Eu acho que sim. Comigo já aconteceu. O quê? Por exemplo, chega um feriado e você está com vontade de saber se aquela pizzaria que você quer conhecer vai abrir. E aí você entra na rede social dessa pizzaria, por exemplo, e não tem essa informação lá. Então, essa dica vai para você comerciante, lojista. Mantenha os seus clientes sempre informados de tudo o que acontece, especialmente nas redes sociais. Informações como essa, horários especiais de atendimento, lançamentos, novos endereços. Assim, o seu consumidor fica sempre ligado, conectado com você e se sente prestigiado, respeitado pelas informações que muitas vezes, como eu, busca e tem as informações. Mais uma dica para você do nosso programa Super Ofertas. Hospital Pro Saúde em Araras, há 30 anos atendendo você. Estou aqui com o André, que é administrador do hospital. Olha só, pessoal, nós estamos aqui numa sala de atendimento pediátrico para você trazer o seu filho, sua filha, com todo carinho. E agora nós vamos falar dos exames e das cirurgias. Como é que funciona, André? Atualmente, nós temos o pronto atendimento 24 horas, onde a pessoa que tiver o nosso cartão, ela pode usufruir do nosso pronto-socorro 24 horas. 24 horas, é aquele cartão de benefícios, né? Perfeitamente, exatamente. E dentro disso, ele tem a opção de poder usar o nosso serviço, que é 24 horas, com um pequeno valor que ele pode pagar, é um pacote que nós temos já pronto para ele, com a vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E as cirurgias? Cirurgias também. Nós temos aí a parte médica, a parte hospitalar, que também temos, tratando junto com o paciente, fazemos um pacote, que é o nome que nós denominamos. Dentro disso, também, com essa vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. Exames também estão junto nesse pacote aí, né? Tem direito. Temos exames também. Qualquer tipo de exame que for preciso, nós estamos também dentro desse valor. Então, não pense mais. Adquira o cartão de benefícios aqui do Hospital Pró Saúde de Araras. Não fique só assistindo o nosso programa. Anuncie nele. Deixe o Super Ofertas ajudar você a vender mais. Estamos aqui para isso. Entre em contato com a nossa equipe comercial através do e-mail comercial.tv arroba redeconecta.tv ou ligue 19-3500-5950 e venha vender mais com a gente. Lembra do Teletubbies? É hora de dar tchau. Acabou. Chegamos ao final de mais um programa Super Ofertas. Muito obrigado a você que nos assistiu. Mas tem mais, hein? Tem sempre mais. É de terça a domingo, a 1 da tarde e às 8 da noite. Então, tchau e até logo.